Genka, achei o endereço pra você que tá querendo fazer um ótimo negócio, na compra ou na venda, seja ele carro importado ou popular. Quatro ou duas rodas, aqui o Valny, o gerente da loja. Enfim, do carro mais esportivo, as picapes, as caminhonetes. Aqui fica o seu gosto. 300 carros em estoques, né, Valny? 300 carros, com qualidade e ótimo preço. Carros e motos, e a gente tá falando de Honda, Ferrari, Maserati, Toyota, Nissan, Mitsubishi, as melhores marcas do Brasil e do mundo, você vai encontrar aqui na Genka. São três endereços em Curitiba, né, Valny? Isso, são três endereços. Nós estamos aqui na Rua 8 Pava 1180, esquina com a Padre Germano Maier. Tá certo, e a gente tem lojas também. Tem no São Brás e no Campo Comprido. Tá certo, ó. Então pra você, cliente Shopto, que de repente tá querendo vender ou fazer uma consignação do seu carro importado, esse é o endereço de Genka, né, Valny? Traz pra cá. Ó, o telefone pra contato é o 3-326-1015. Qual o site, Valny? Genka.com Tá certo, abre o fim de semana. Sim, nos sábados, até 17 horas. Certo, ó. Pra você que trabalha durante a semana, essa é a oportunidade pra você fazer um ótimo negócio, na compra ou na venda do seu carro importado popular. Aproveite essa oportunidade, que é mais uma dica do Shopto pra você. Genka. Tchau, tchau. Obrigado.